Música 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 Lântato o diabício, fuck it all Se ainda não sou eu, meu irmão, que eu vivo É DREAM, é vida aqui ter um pi Assim não vou, meu irmão, fuck it all Mi não há ponta, bolo querido, meu irmão Pelo quere, meu irmão e consigo, meu irmão, meu irmão fedendo o gosto que não me agradou de mimista Eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro, mas sexy de mim isla Trapa-se em L.S. de vida Determina, nunca minto stable Núi em café, nem me siba Nota-feel, nega-minta-babel Frank e cheque, mas sexy de mim isla Nuque-success, vida Balança-man e tal Libra Guasanta-kay, chiqui-crash Simi colchom, tadizem Kusin chilo, tadizem, check Santo, please check me Nere hack de minha box Mas eu me ta on fire Me ta mais reto, Red Sox Miminta-bisa, vida ta fácil Perrocenta, turcos Deu dia, comida ta gratis Deu dia, me muri Suiccessa, me vixão Deu dia, me ta trumir Miminta-bisa, fuck it all Sinta na sonho, me quebiba e trim Mdita, interrompi Pra se nunca lomi, por fuck it all Mi não apuntra pra boquere de mim Perro quere-me cu-si Com milotro me riba Oh, oh, oh Tu consta na mi agrado de mi vista Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Sinta na sonho, me quebiba e trim Mdita, interrompi Pra se nunca lomi, por fuck it all Mi não apuntra pra boquere de mim Perro quere-me cu-si Tanta tudia e bis a fuck it all Pesei nunca mi por fuck it all Uh Uh Drume-riva, oh 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 Drume-riva, oh 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 Slam Slam